Vai, 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 começa, pensando bem Eu gosto mesmo de você, pensando bem quero dizer Que amo teu de conhecimento Nada melhor que eu deixar você saber Pois é que eu te espero de matar um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Vou falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Agora vai com o Marcantini Tchau, Carlos Sempre fui o grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Peça pro Fernandinho Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Aí Fernanda, olha ele aqui Fernanda Se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui o grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Vai! Youtube! Vai lá, vai lá! Que é isso, hein?